Fala pessoal do canal, aqui é o Ronaldo Deká com essa edição maravilhosa do Xbox One X Consegui comprar no site da Amazon, velho, em promoção Um sonho sendo realizado, o Xbox One X do Gear 5 Essa edição linda, 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 cara Vamos fazer um unboxing aí pra vocês Já tinha avisado o pessoal no Instagram que eu ia fazer um unboxing Cara, eu tô tremendo, velho Tô tremendo Juntando o dinheiro da merenda, velho, pra comprar esse... Tá lacrado, velho, olha Meu Deus, voltou, ó Cara, muito lindo, velho Ele vem com uma luva, né, velho Olha que maneiro Que eu não sei tirar porque eu sou burro Deixa eu ver aqui Ah, deve tá lacrado embaixo também, né Ele vem com uma luva, o primeiro Xbox que eu vejo Pô, eu tô tremendo, velho Que idiota Caraca, vamos ver aqui Acabei de rasgar a caixa Maravilhoso Caraca, velho Rasguei a caixa, cara Olha que animal Pode ver com essa luva aqui, ó Que eu acabei de rasgar Tô tremendo, não sei porquê, cara Vamos ver aqui Caixa muito bonita Vamos lá Lembrando Que os códigos Que tão aqui, ó Eu vou soltar todos no meu Instagram daqui a pouco Então fiquem ligados aí Ele vem código de Game Pass, Gold E vem código até do Gear 5, cara Vamos ver aqui Então ele vem aqui com Vem essa casezinha aqui Ah, aqui é uma coisa que eu senti falta nos modelos de Xbox One X Aqui é a base pra você botar ele em pé Vou ficar muito bonito em pé Vou deixar aqui Só esse modelo E o modelo do Gears 4 Que eu vi que tem a base, né Que vem com essa base, né Vamos ver aqui Eu vou tirar primeiro O controle Vamos ver aqui A famosa pilha Duracell Vamos ver aqui Cara, o controle é muito lindo Se dá pra ver aí Daqui a pouco eu vou mostrar em close pra vocês Cara, o controle é lindo E ele tem aqui a borrachinha embaixo Pra dar um grip melhor, né Que são das novas edições dos controles de Xbox Nos analógicos aqui Nos gatilhos Ele tem o grip também Muito bacana E a pilha aqui Eu vou deixar isso aqui do lado O cabo HDMI eu vou deixar de lado E vamos ver O monstro Vamos ver ele aqui Tirar aqui Tirar aqui O pessoal deve estar se perguntando Eu vou falar pra vocês Por que que eu comprei Mas, cara Olha 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 esse console, cara Que isso, velho Muito lindo Só falta ele cair da minha mão, né Cara Ele tem os detalhes embaixo também Velho do céu Olha Olha Muito foda Fico na expectativa da Microsoft Lançar o quanto antes Um Series X De repente do Halo Infinity, né Eu vou mostrar de perto pra vocês E depois eu vou fazer um comparativo Com o modelo Slim Customizado do Gears 4 Que eu ganhei do meu amigo Elif Egal E também vou comparar os dois aqui São dois consoles lindíssimos Eu acho que o único ponto fraco desse console É o fato dele vir com HD de 1TB, né O HD dele é de apenas 1TB Enquanto o seu antecessor vinha com HD de 2TB Então eu acho que foi um vacio da Microsoft Ter lançado esse modelo especificamente Com HD de 2TB Eu vou mostrar de pertinho pra vocês aqui Deixa eu só botar a lupa Que eu rasguei, né Animal Mas eu vou mostrar de pertinho pra vocês E vamos conferir aí Depois, próximo vídeo do canal Eu vou estar comparando os dois modelos O que está ligado aqui atrás Que é o modelo Slim Do Gears 4 E esse aqui do Gears 5 Mas eu vou mostrar de pertinho pra vocês Bom pessoal, peço desculpas aí Se eu estiver tremendo É que faz tempo que eu não sinto tanta alegria Com um Xbox Mas está aí, ó Muito bonito Ele tem uns detalhes aqui em alto relevo Igual o do Gears 4 Mas esse aqui é o Xbox One X Como eu falei, né Acho que o único vacilo deles foi Ter colocado Apenas 1TB Acho que deveria ser no mínimo 2TB Mas, enfim Eu vou ver se eu compro um HD Pra expandir a memória dele E falando Por que que eu comprei Ah, vou mostrar o controle aqui Por que que eu comprei Esse Xbox One X do Gears, pessoal? Por um único motivo Primeiro Nunca vou deixar de gostar de Xbox, né Só mostrar aqui um detalhe Aqui, ó Muito legal a tampinha Igual o do Gears 4 Aqui, ó O detalhe do controle Que tem um grip Que pega melhor na mão E também aqui, ó Vou pegar na luz aqui, ó Que a câmera não vai dar foco Mas ele tem um gripzinho Nos gatilhos também Muito legal Então, o único motivo De eu ter comprado Esse modelo aqui Ali tá a caixinha com os cabos A base Depois eu vou tirar umas fotos E postar no meu Twitter No meu Instagram Ele com a base Não vai dar tempo Porque eu tô gravando em 4K Mas o único motivo De eu ter comprado Esse console É Com O Series X quase saindo aí Deixa eu mostrar aqui É Por causa Dessa Entradinha aqui, ó HDMI In Que não vai ter no Series X É uma vergonha Isso E a entrada óptica também Mas a entrada óptica Eu não uso Mas pra quem tem Home Theater aí Não vai ter isso no Series X Eu acho um pecado Agora HDMI In É uma coisa que eu uso Bastante No Xbox Pra ligar Eu ligo meu Switch Meu Nintendo Switch Minha TV a cabo Enfim Então eu vou sentir falta Por isso que eu acabei Optando em pegar Cara, é muito pesado Esse console Mostrar pra vocês aqui A parte de trás dele Também é muito bonito Olha Então É um console que Você colocando ele em pé Ele não vai ficar assim Ele vai ficar ao contrário, né Deixa eu ver se eu consigo Com medo de dar uma pancada nele Ele vai ficar assim Colocando ele em pé Ele fica muito bacana É só botar a base aqui embaixo Pra ele não cair, né Mas fica muito legal Então é isso Ainda bem que mandaram a base Então é isso pessoal Paguei 2.999 No site da Bemol Lá Aquela loja De Manaus Tá 2.699 Eu recomendo lá A Bemol O pessoal fala muito bem Mas o frete deles é meio caro, né Então Eu comprei no Amazon Saiu basicamente o mesmo preço Que eu ia pagar na Bemol Mas tá aí, cara Console Um dos consoles mais lindos É o último modelo customizado Desse da Microsoft Provavelmente que vai sair Do Xbox One X Vamos torcer pro Series X Eles também capricharem, né Quem sabe o Halo Infinity Saia um Series X tão bonito Quanto Esses modelos customizados Do One X Do Slim E do Fetch O Fetch eu tive do Call of Duty Tem o do Halo 5 também Que é muito bonito Enfim Um grande abraço Daqui a pouco Tô upando o vídeo Comparativo Com aquele modelo lá O do Gears O do Gears 4 Comparar o X do 5 Com o Slim do 4 Beleza? Espero que vocês tenham curtido Deixa uma curtida Um comentário Se inscreve Me adiciona na Xbox Live Minha Gamertag tá na tela ali Arnaldo D.K. Um abraço Até a próxima Valeu!